Feliz sábado! Seja muito bem-vindo ao Igreja Nasp em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Todos os sábados após o primeiro culto acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões anexa ao hall da igreja. Os estudos são planejados para recém-batizados e pessoas que estão começando o estudo da Bíblia. Se você faz parte de algum desses dois grupos, não deixe de participar. É um estudo que com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. A nossa igreja é muito grande. Isso às vezes dificulta as nossas relações entre irmãos. Mas nós, como igreja, queremos te conhecer de perto. Queremos aquele contato olho no olho, sabe? Queremos entender como você está e como nós podemos te ajudar. Você aceita uma visita? Então acesse igrejonasp.org barra visitação e nos chame para aquela conversa gostosa. Se prepare que este fim de semana será super relevante com o grande movimento do Quebrando o Silêncio. A campanha Quebrando o Silêncio completa 20 anos. E para celebrar essa data, uma data que nos faz pensar em tantas situações de abuso, tantas situações de violência, nós vamos falar de violência psicológica. E a Igreja Unaspe convida você a participar, às 16 horas aqui na igreja, de uma programação muito especial, em que contaremos com duas psicólogas. A Sila, que é especialista em psicologia infantil, e a professora Carol, que é docente do curso de psicologia do Unaspe. Também teremos a apresentação do Canção Delas para louvarmos a Deus juntos aqui nesse dia. Mas também quero que você participe conosco no domingo, às 8h30 da manhã, onde nós teremos uma grande passeata aqui na cidade de Engenheiro Coelho, no Lago de Engenheiro Coelho, no dia da feira, onde poderemos alcançar várias pessoas com essa mensagem de alerta e de significado muito importante para tantas pessoas. E eu quero que você participe conosco. Nós teremos lá uma grande celebração no final e depois uma feira de saúde. Então eu espero que você esteja conosco aqui, às 16 horas, na igreja, no sábado, dia 27 e no dia 28, participando conosco, às 8h30, na passeata em Engenheiro Coelho. Setembro está chegando, então já se prepare para grandes emoções. Vem aí a primavera, onde muitas das nossas crianças e adolescentes estarão descendo as águas e entregando a sua vida a Jesus no batismo. Este mês é um marco para o início de belas histórias com Deus. Neste clima florido do batismo da primavera, a chegada de setembro também traz a nossa tradicional celebração de todo o primeiro sábado do mês. Isso mesmo, o Picnic em Família. E dessa vez, o tema é uma das minhas estações preferidas do ano. Afinal, quem não gosta de ver esse campus todo florido, né? As cores, a beleza e o cheiro são os pontos altos da primavera. Então não esqueça de preparar aquele look de passeio e uma comida bem fresquinha. E venha aproveitar o Picnic em Família, edição primaveril. Vai ser uma delícia! Você já se inscreveu para o nosso desafio virtual Superação? Se ainda não, está esperando o quê? Vamos movimentar esse corpo nessa causa super nobre em apoio ao Outubro Rosa. Você pode se inscrever para caminhada, corrida, ciclismo ou duathlon, de corrida com ciclismo. Essa é uma iniciativa do Ministério da Mulher para toda a igreja. Faça parte desse projeto. As inscrições ficarão abertas até este domingo. No mês de junho, foi inaugurada a farmácia universitária, destinada à comunidade interna e externa e coordenada pelo curso de farmácia aqui do campus Unaspe Engenheiro Coelho. Ela fica aberta de segunda a sexta, das 7 às 16 horas, com exceção do horário de almoço. Para mais informações, fale com Argos Neto, neste número que aparece na sua tela. Você está procurando um conteúdo de qualidade para complementar o seu estudo da lição? Todo domingo, às 7 horas da manhã, lá no nosso canal do YouTube, você pode conferir um estudo aprofundado da lição da Escola Sabatina com o pastor Júlio Ribeiro e convidados. É uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Unaspe em Destaque. Tchau, tchau!